Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje a gente vai resolver mais uma questãozinha do Enem do ano de 2020, primeira aplicação caderno amarelo, tá? É uma questão que vai falar sobre radioatividade. Então, é uma questão que, assim, aparece anunciando não, tá? Aliás, é um conteúdo que aparece anunciando não. Então, a gente vai tentar revisar um pouquinho aí sobre esse conteúdo que eu já vi ser cobrado, só que de outra forma, mas basicamente com as mesmas informações como o gabarito, tá? Então, vamos lá. Questão 99. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, sempre que a gente pensa em detonação de uma bomba, pessoal, a gente vai pensar em um processo em que eu vou ter uma fissão nuclear. Vai ser um processo em que eu vou ter o rompimento de um núcleo e que esse núcleo vai liberar grandes quantidades de energia. Ou seja, essas grandes quantidades de energia que serão liberadas, elas vão ser responsáveis justamente por esse potencial de destruição dessa bomba. Então, basicamente, a gente tem que entender primeiro esse geralzão. Agora, vamos tentar detalhar um pouco mais. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um núcleo fissionável, ou seja, um núcleo que pode passar por um processo de fissão. Só para a gente relembrar, a fissão é quando eu faço uma divisão de alguma coisa. Então, eu vou dividir aquele núcleo ali ao meio, eu vou romper esse núcleo. E como é que esse processo de fissão vai acontecer? O processo de fissão vai acontecer quando eu bombardeio esse núcleo com o nêutron. Então, eu tenho um núcleo, eu jogo nesse núcleo o nêutron. Quando eu jogo o núcleo nesse nêutron... Desculpa, quando eu jogo o núcleo, o nêutron, nesse núcleo, tá, pessoal? Então, esse núcleo vai ficar instável. Então, eu joguei o nêutron no núcleo, o núcleo ficou instável. Quando esse núcleo vai ficando instável, ele vai começar a passar por esse processo de divisão, né? Que é esse processo de fissão. Quando esse processo de divisão acontece, eu vou ter a formação de outros dois núcleos que serão menores. E além desses núcleos, eu vou ter a liberação não só de energia, mas também de nêutrons, tá? Então, eu vou liberar novos nêutrons. Esses novos nêutrons que foram liberados, eles vão ter a capacidade de interagir com outros núcleos que vão passar por novos processos de fissão, vão liberar mais energia e mais nêutrons. E esses nêutrons liberados vão ainda se associar a novos núcleos. Então, esse processo vai acontecendo ali de forma cíclica. Por isso que a bomba nuclear tem esse potencial de destruição tão grande, né? Porque ela vai começar a liberar energia ali de um ponto específico. E essa energia vai começar a ser liberada em grandes quantidades de forma contínua, né? Então, faz com que o potencial de destruição realmente seja imenso e ele consiga ali alcançar grandes distâncias, tá bom? Então, a gente vai ter uma reação que a gente vai chamar de reação em cadeia. Então, a partir de tudo que a gente falou, a gente só tem como alternativa aí a letra A, né? Em que eu vou ter a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Então, os nêutrons sempre vão provocar essa instabilidade desse núcleo que vai se dividir, né? Vai passar pelo processo de fissão e vai liberar energia e mais nêutrons para que esse processo de detonação, né? Aconteça, tá? Então, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.